Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Olá, muito boa noite. Agora, 21 horas desta quarta-feira, 30 de outubro de 2019, está no ar ao vivo, nossa Estação Hamburgo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV, através dos nossos aplicativos para Android, OS, através do nosso site, o valetvplay.com, e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram, é você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Nossa Estação Hamburgo tem um oferecimento de Cicred, juntos construímos comunidades melhores. Mercado, torceiras e eventos, vem aí a zero grau, tudo novo de novo, de 18 a 20 de novembro, no Serra Parque, em Gramado. E a nossa Vale TV vai estar lá direto, trazendo as novidades do mercado do calçado. Tecnolar, seu eletro parou, estragou, quebrou, conheça a nossa assistência técnica, o que você precisa, está na Tecnolar. Central de Alarmes, manter em segurança, quem se ama não tem preço, monitore com a Central de Alarmes. Braumóveis, personalidade, estilo, conforto e requinte, acesse braumoveis.com.br. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é velocidade na internet. Muito boa noite, senhoras, membros dessa bancada especial dessa quarta-feira, muito boa noite. Nossos telespectadores e internautas nos acompanhando, obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma quarta-feira muito especial, né, Filipe? Tu estás a postos aí, para me manter informado, porque logo mais, nove e meia, começa o novo desafio do Grêmio, né? Hoje contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro, e a gente aqui na torcida, para que a gente consiga fazer uma história um pouquinho diferente da história de uma semana atrás, lá no Rio de Janeiro. Botar fogo aqui em casa já deu para tranquilizar um pouco mais a relação com os cariocas. É uma impressão minha, tu está brincando com o Alisson ali, que está te provocando. É, o Alisson, o Alisson, para ti também, que tu vai ver, Alisson. Mas a gente hoje vem falar de vários assuntos muito especiais, essa bancada qualificadíssima dessa quarta-feira. Muito boa noite, Karine Quinjalmo. Seja muito bem-vinda à nossa Estação Hamburgo. Ah, boa noite, Rodrigo. Boa noite, colegas. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, só tenho a agradecer o convite. É um prazer estar aqui, né, nessa noite maravilhosa, e compartilhando conversa, papo, né, dividindo conhecimento. Karine é especialista no setor de autopeças. É consultora, trabalha no segmento, desenvolve um software de gestão na área, né? Isso, Rodrigo, na área de Repara-Sul. E vai estar na Repara-Sul. Também. Na Repara-Sul também, expectativa grande, né? Grande evento, né, Karine? Todo o segmento, acho que está com a expectativa, acho que já começou bem no ano passado. E esse ano, assim, é contagem regressiva, né, desde que já foi realizado o lançamento e todo o planejamento. Acho que todo o setor está preparado e está com uma expectativa bastante grande, né? Ponto de encontro entre fornecedor, clientes do segmento, né? E se tornando referência no Mercosul, né, porque vem gente esse ano, dois expositores da Argentina, gente de Santa Catarina, gente do Brasil inteiro, mas de Santa Catarina, Paraná, sobretudo. E de todo o Rio Grande do Sul, caravanas vindo de todo o Rio Grande do Sul para esse grande encontro de 20 a 23 de novembro aqui na nossa FENAC. Vamos conversar sobre isso em seguidinha. Josiane Pires, psicóloga do NAP. Muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite às minhas colegas também aqui presentes. É um prazer estar aqui hoje, do lado dessas mulheres, então, para abrir tantos assuntos nessa noite. Tu vem falar de um assunto pesado, Josi? Pesado, dependendo do ponto de vista. Ele também pode ser muito leve. Dia 2 de novembro, a gente vive, a gente não pode dizer comemora, né? A gente vive finado. Vivemos finado, um processo do nosso luto também. E por que não comemorar? Por que não comemorar o nosso... Porque nós somos mexicanos, talvez? Ah, porque a gente está nessa cultura aqui. Vamos refletir sobre isso. Vamos pensar sobre isso um pouquinho. Tá bem. Já disse que os japoneses ficam felizes no final dos anos? Ficam... Choram ao nascer e... Isso. Lembrar da pessoa que se foi. Nem precisa ser dolorido sempre. Vamos pensar assim. Tá bom. Tá bem. Vamos conversar sobre isso também. Vamos falar de amor e de vida hoje também, né? Vamos falar de tudo um pouco aqui. Muito boa noite, Renata Roas, vice-diretora da Faculdade NH, psicóloga. Muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e com as colegas, né? Pra poder falar sobre vários temas. Eu acho que tá instigante essa noite exatamente porque tu conseguiu trazer vários temas diferentes pra gente. E vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Que história é essa de especialista em amor? Não. Não é bem assim. Teu trabalho no mestrado? Isso, foi no mestrado. É em cima do amor? Sim. Na época, 2004 pra 2006, era uma época que não existia muita literatura ainda na área. E eu fui tentar desbravar esse tema, assim. E dele, assim, eu acho que hoje eu posso trazer um pouquinho do que suscitou alguns autores, algumas reflexões sobre essa temática. Que eu acho que como morte, sexualidade, é um tabu hoje, ainda é um tabu a gente conversar sobre isso abertamente. As pessoas acham que amar é amar. Não tem que pensar sobre isso, não tem que conversar sobre isso, não tem que nem ser educado pra isso. E alguns autores vêm trazendo que não é assim. Que a gente pode, sim, poder pensar nossa cultura, os entraves, poder pensar o modo como a gente se relaciona. E as dores, porque muitas das pessoas... E aí, quem atende, né, a Josi vai poder dizer, muitas das pessoas buscam o psicólogo exatamente por decepções e frustrações no campo afetivo, amoroso. E elas estão prontas pra receber a culpa total daquele fracasso. Que muitas vezes é um fracasso social. Porque a gente, socialmente, não foi educado pra se relacionar, pra lidar com conflitos, diferenças, né? Então, é um tema que me agrada muito. Se tu me deixar, eu tomo como tu tá falando. Então, vai ajudando aí. Vamos falar de vida também, doutora Gabriela. Gabriela, mastologista. Gabriela Santos trabalhou bastante nesse mês de outubro. Tá trabalhando mês de outubro, termina só amanhã. Que honra receber a senhora também nessa bancada. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, meninas. É um prazer estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre o meu trabalho. E acho que falar sobre câncer de mama também pode ser falar de amor. Tem que falar de morte. Mas é principalmente, hoje em dia, eu acho falar de vida. Porque o câncer de mama, a gente sabe que tem cura. Se descoberto inicialmente. Então, por que não falar de vida também, depois de um câncer? De mudanças, de mudanças de valores. Enfim, tantas coisas que vêm com isso, né? Então, eu acho muito interessante a proposta da mesa. Eu sabia do carinho que as pessoas tinham pra contigo, mas eu não tinha noção do tamanho, doutora. Ah, olha que bom. Parabéns. Eu fiz uma conversa de peso. Duas entrevistas que eu tive a honra de fazer agora nesse mês de outubro. Chamando pra causa, né? Contigo e com a... Meu Deus, Moraes. Daniela Moraes. A Dani. Oh, Dani, me perdoa. Com a Dani. E o carinho que as pessoas têm para contigo. Uma coisa comovente, doutora. Que bom. Que emocionante ouvir esse feedback. Eu tenho certeza que você também recebeu esse feedback. As pessoas comentavam, foram pra tua página, falaram. E, ah, detalhes disso, da vida. Infelizmente, né? Somos, aí, temos as psicólogas. A gente vai ter aquela pessoa que gosta da gente e aquela pessoa que não gosta, né? Então, assim, aquele paciente que faz aquela contra-referência é muito ruim também. É claro que me agrada muito a ideia de ter muitos feedbacks positivos. Isso é excelente. Quem não gosta de ouvir, né? Que as pessoas gostam de ti. Mas eu sei que eu não agrado todo mundo. O que é normal. Sou humana, né? Então, mas fico muito feliz com esse teu tempo. Mas eu acho que isso também tem muito a ver com engajamento. A causa... Meu Deus, eu acho que eu comentei contigo em off, na nossa conversa, de uma pessoa, de uma querida pessoa da relação da família, comadre dos meus pais, que faleceu muito jovem. Uma mulher linda, uma vida inteira pela frente, uma família maravilhosa, pessoa cheia de recursos materiais, buscou os melhores médicos e no início dos anos 80 foi vitimada pelo câncer de seio, não sei, né? É que, infelizmente... Hoje, graças a Deus, é uma realidade muito diferente. É, infelizmente... Felizmente, curamos muito mais do que curávamos há 20, 30 anos, né? Hoje em dia, até pela informação das pessoas, elas chegam mais cedo, né? Chegam com diagnósticos mais precoces. Então, a gente consegue salvar mais e perde menos. Mas, infelizmente, ainda perdemos algumas pacientes, porque a doença, às vezes, segue um rumo que foge um pouco do que a medicina ainda consegue tratar. Mas, fico feliz porque, hoje em dia, a gente consegue salvar mais do que perder pacientes nisso. Feito já o teu exame preventivo esse mês? Exatamente. Como é que pode? Eu pensei nisso quando tu me disse... Não tá feito. Não, não. Foi a culpa. Foi a minha culpa. Exatamente. Quando tu me disse que uma das pautas era essa, então eu fiz 40 anos e fui correndo lá fazendo o exame e retirei exatamente esse mês. E aí apareceu lá... Não é cristais, né? Micro calcificações. Micro calcificações, daí eu já fiquei assim. Apareceu cistos. Vamos pra internet. Não, não vá pra internet. Não vá pra internet. Vá numa astrologia. Vá numa astrologia. Psicólogo também é ser humano, né, gente? Calma, a gente diz pra todo mundo, não faça isso. E quando você vê o exame, vamos pra internet. Joana, feito? Feito. Autoexame ou foi no médico? No início do ano. Foi valendo, né? É, uma vez por ano. É, uma vez por ano. Josi tá aí na faixa dos 18 anos ainda, né, Josi? Claro, a gente tá chegando aos 20 agora. Evidentemente tem tempo pra se preocupar mais, mas não tem idade, né, Notônia? Não, infelizmente não tem idade. Então, assim, a nossa revisão deve ser anual, né? Com o seu ginecologista de confiança, né? Ninguém precisa ter um mastologista rotineiramente, né? Hoje em dia elas buscam mais também pra rotina, mas temos que ter um ginecologista. E aí sim, a partir dos 40, então, ela já fez a primeira mamografia, se faz, se começa a fazer as mamografias anuais mesmo sem sintoma nenhum, né? A mamografia é esse exame que um homem inventou, né? Ah, não sei. É agradável de fazer, não é? É uma coisa aí. Não, não é. Agora, em compensação, o exame do homem, eu acho que foi a mulher que inventou. Então, cada um tem o seu doutor. Não é agradável, mas uma vez por ano podemos fazer. Ninguém morre. Exatamente. Anual, feito a mamografia com o meu médico, né? Mas o exame de toque... Todo mês. Enfim, todo mês, toda semana, né? Temos que nos conhecer, né? Exatamente. Eu não adotei o mês de outubro, né? Faço adesão à campanha, acho que também propago, né? Utilizo camiseta rosa. Estava hoje à tarde de camiseta rosa aqui na VTV. Isso, foi de lembrar. Estava aqui à tarde de camiseta rosa, né? Toda a campanha. Mas eu faço no início do ano também, então, tem uma rotina igual a da Júlia. Acaba sendo uma vez por ano. E isso entra muito na questão do nosso próprio dia a dia, né? Que eu digo assim, da nossa rotina, do que a gente se propõe também, né? E é engraçado isso pra mulher. Pelo menos pra mim foi assim. Depois que eu virei mãe, eu me preocupei muito mais com isso, né? Porque aquele sentimento, assim, tem alguém que depende de mim. A minha saúde não é só pra mim. E eu acho que é um senso de mulher, né? Acredito que é um senso. Vocês que são mais especialistas nessa área. Mas eu procuro muito com a questão da produtividade, né? Como eu trabalho com essa questão de mentoria, consultoria. Eu vejo que produtividade é tu ter uma regularidade, um equilíbrio em todas as áreas da tua vida, né? Mesmo que eu não tenha uma performance perfeita na questão de saúde, na questão de atividade física, alimentação. Mas esse equilíbrio eu tento espaçar isso, dividir isso à medida do ano, né? Então, essa rotina de oftalmo, de check-up, de gineco, né? Palavrinha difícil essa. Equilíbrio. Equilíbrio. Meu Senhor. Mas temos que achar o nosso equilíbrio, né? É. Equilíbrio distante, como diria Renato Russo. Tá na nossa audiência a Regina Silva dizendo, doutora Gabriela é muito querida no nosso grupo Mãos Dadas. Beijos. Muito obrigada. A Rúbia Kenick Barcelos tá dando boa noite pra nossa bancada. Na nossa audiência o Carlos Fonseca tá dizendo que... Cadê aqui, Fonseca? Bancada de Mulheres Protagonistas. Verdade, Carlos? Obrigada. Viu, né? Que turma. Diego Martinez tá dizendo, com certeza teremos, estamos trabalhando para sermos a feira mais importante da região sul do Brasil, e já com um pé no Mercosul. Parabéns, Ângela Dias, pela coordenação da Repara Sul. Parabéns, Ângela. Obrigado, Dom Diego. Dom Diego, responsável por esse engajamento internacional, inclusive, da nossa feira. Dom Diego é o nosso embaixador da nossa FENAC na América Latina e no mundo, né, Dom Diego? Vamos falar de 2 de novembro, Josi? Vamos, finados. O processo dos finados, exatamente. Quanto tempo dura um luto? Uma pergunta boa, fácil de responder. Não há uma resposta. O luto é extremamente subjetivo, né, Rodrigo? Ele depende de pessoas para pessoas. A gente tem estudos de fases do luto, então, né? Começa com uma negação, né, negando aquele luto, a perda que aconteceu, a morte que ocorreu. Eu falo em morte porque a gente está falando do finados, né? Mas, enfim, luto pode ser vários durante a vida, né? Uma perda de um emprego, né? Uma saída escolar. Vários tipos de mudanças são lutos, né? Falando de morte, então. A gente começa por uma negação, depois a gente vai para uma parte de uma raiva daquilo, uma raiva, talvez, da vida, uma raiva num aspecto mais espiritual, religioso. Depois a gente passa por um momento de barganha também, de uma negociação com a gente mesmo. Depois da raiva, a gente tenta negociar de novo. Como é que é essa negociação? Essa negociação, assim, isso aconteceu por um motivo. Isso aconteceu nesse período. A gente negocia com a gente mesmo, negocia com a vida. Para começar a aceitação. Exato. Aí a gente vai para uma fase que a gente vai para a tristeza, né? Para a depressão. A gente fica, de fato, então, triste com aquela perda, com aquela morte. Para daí, sim, vir a quinta fase que a gente chama que seria, então, uma aceitação daquilo. Há um tempo específico? Não. Depende muito de pessoa para pessoa. Há estudos, e há quem diga que pessoas com uma religiosidade mais forte, assim, lidem melhor com o luto. Não é uma regra. Porém, há alguns estudos que falam sobre isso pela questão de ter de... Justamente na parte da barganha ali, da negociação, né? De ter um fim aonde colocar, também, a questão da morte em si. Mas é normal que, nesse momento, a gente viva isso de uma forma natural? Ou ele sempre vai ser um dia pesado, assim, um dia puxado? Ele é um dia reflexivo, eu diria. Sempre um dia reflexivo. Vai depender muito a fase que a pessoa está. Se é um pouquinho mais recente, talvez, seja um dia mais pesado. As memórias ainda estão muito vivas, né? Se é passado já algum tempo, talvez seja mais leveza. Seja visto mais como um dia da lembrança, do carinho. Pode ser gostoso essa relação com esse dia. Pode ser, pode ser. Porque a gente pensa que... A saudade foi uma coisa gostosa, não foi o peso dela. Porque o dia de finados, normalmente, nos leva a onde? A visitar, então, um cemitério, né? Ou aí, algum tipo de culto religioso, enfim, né? Depende da forma que também foi velado a pessoa. Normalmente, no finado, estamos juntos com alguém da nossa família. E o luto, também, dividido com alguém da nossa família, ele se torna, tende a se tornar mais leve, também. Josi, mas eu tenho... Agora me vem um questionamento. Quando a gente passa por uma fase, por exemplo, um câncer, e quem já viveu isso na família, ou de parentes próximos, né? É que é descoberto, tem toda a fase da tentativa, das tratativas. E vai indo até que, né? Tu percebe que isso vai um tempo, né? E eu vejo, assim, passei por fases de 15 dias e até um ano e meio de tratamento com isso, né? Me parece que quando é longo, talvez esse luto a gente consiga lidar melhor logo que finaliza aquilo. Sim, sim. Porque aquele sentimento parece que tu vai vivendo essas fases do luto durante o período das tratativas, das tentativas. E tu vai vivendo aquilo com a pessoa que, no final, gera aquele sentimento. Nossa, descansou, né? A gente ouve falar e a gente, né? Nas conversas, assim, de família, descansou. Porque, inclusive, a gente tava desgastado daquilo, né? Mas quando é num acidente, por exemplo, né? Vamos pegar aí o trânsito, um acidente de trânsito, um automóvel, que foi uma coisa repentina. É, tu não esperava, aquilo choca. Choca, claro. Aí vem a surpresa, vem o porquê, o questionamento. Faz diferença no luto, assim? Essa parece uma preparação e, às vezes, não, né? Dependendo de como isso acontece. Sim, sim, sim. Sim, Karim. E exatamente por tudo que tu explicaste. Essa é justamente a diferença. O luto de uma morte, de uma perda inesperada, ele tende a ser mais longo, sim. Sim. Porque a pessoa, então, no processo já da doença, ela vem do que a gente chama de se despedindo, né? Vamos lá, vamos pensar. O luto, ele também é um ritual, né? Um ritual de se despedir. Então, vá pequenos rituais quando a pessoa fica doente. Claro que a esperança, então, de vida, né? Renata pode falar muito bem sobre isso, né? Também a medir-se, talvez, de um carinho, de um amor pra pessoa, também faça diferença nesse processo do luto, né? Mas sim, com certeza, a morte inesperada. O que não é normal, é um luto não passar nunca, né? É. Essa pessoa precisa buscar uma ajuda, né? Precisa. Aí, interessante, né? Tá, Josi, mas o que a gente pode fazer, então, com uma pessoa passando, então, um luto muito recente? Não tem uma receita de bolo, assim. É muito respeito, empatia, e pedir que ela procure alguém, procure um profissional, a quem conversar, né? Procure, às vezes, também um carinho, um acolhimento, de ficar mais próximo da família, né? Ressignificar também essa morte. Mas passar um luto, não sei se a gente tem uma resposta pra isso, assim. É um processo. Não é uma matemática simples. Não é uma matemática simples, não. Como nós, seres humanos, também não, né? Ô, doutora Gabriela, como é que é quando o diagnóstico aparece, assim? O primeiro medo que vem é de morte, então, né? É inevitável pensar. É inevitável, é inevitável. Sempre, independente do estágio da doença, o primeiro sentimento, eu acho, que vem é esse, de uma possível morte por causa da doença, né? Claro que quanto mais inicial, menor a chance daquela mulher morrer disso, né? Mas eu acho que fica aquele rótulo, né? De medo de morte imediatamente. Olha, o Decker está na nossa audiência cumprimentando pelo excelente programa. Aline Lorchay está dando parabéns, querida bancada, abraço. A gente viu essa semana, né? O caso do prefeito de São Paulo, né? O Bruno Covas, cara com 38 anos, pra 39. Com um diagnóstico precoce, felizmente, mas sem nenhum sintoma, né? Outros sintomas decorrentes, né? Numa trombose e um câncer extremamente agressivo. É contra a natureza, parece, quando a gente vê uma informação de alguém tão jovem tendo algo tão grave, né? No auge da sua vida política, da sua carreira profissional, enfim. Mas, infelizmente, na mama, a gente tem visto cada vez mais frequente mulheres jovens, né? Há poucos dias saiu uma pesquisa mostrando que no Brasil essa incidência de mulheres jovens está variando entre 20% e 40% dos diagnósticos. Então, assim... Desculpe, jovens é considerado que idade, assim... É que a partir dos 50 anos, então, a doença é mais frequente, ela ocorre, sim, o risco só aumenta, né? Algumas pacientes questionam, ah, mas eu tenho 80 anos, então eu não preciso mais fazer exames. Não, vai ter que seguir fazendo, porque o nosso risco com a idade, ele só aumenta, né? Pelo próprio envelhecimento celular. Então, aparecer um câncer de mama antes dos 50 anos, nós consideramos jovens, né? E abaixo dos 40, muito mais jovens, né? Então, nós temos... Dá pra sacramentar alguma coisa que seja causa disso numa idade tão... Ainda não saiu nada oficial e uma publicação confiável sobre as causas de mulheres tão jovens, mas acreditamos que seja essa nossa rotina, alguma coisa que estamos fazendo mal. Estilo de vida? Estilo de vida, tudo. Poluição, alimentação. Emocional? Acho que estamos... Emocional, pode ser. Acho que a nossa vida mudou muito, né? Eu vejo, assim, a rotina que os meus avós tinham e a rotina que eu levo é completamente diferente. Eu acho que isso vai nos fazendo mal. Estamos expostos a... Expostas, principalmente, as mulheres a muitos fatores que antes não tínhamos. Desde, ela falou, alimentação ruim, sedentarismo, estamos bebendo mais. Então, isso tudo são fatores que são extremamente consideráveis de risco. E, então, assim, há pouco saiu essa pesquisa que hoje entre 20 e 40% dos casos ocorrem em mulheres abaixo de 50 anos. Então, tem sido muito frequente. Agora, há poucos dias, eu operei uma de 29. Já tive mais jovens. Já tive uma de 24. Então, claro que essa idade de 20 e poucos anos é extremamente infrequente, ainda bem, mas tem aparecido. Como fica a mulher com essa idade? Com certeza, fica ainda mais difícil a aceitação. Fica difícil, até. Já fica pensando na recorrência disso. É, porque, às vezes, assim... Com o futuro terei, né? É, o que acontece... E eu vejo muito frequente no consultório. As mulheres estão se preparando para engravidar. Recebo muitas pacientes assim. Estão se preparando para engravidar. Estão fazendo seus exames de rotina para gestar. E, nesses exames de rotina, acabam diagnosticando um câncer de mama. Não é muito raro isso acontecer. E aí, para o mundo, né? Espera. E aí, o que se faz? Bom, primeiro que vai ter que tratar. Mas, hoje em dia, a gente sabe que, então, a mulher pode engravidar mais tarde. A mulher tem... Temos vários recursos que nos possibilitam, hoje, engravidar mais tarde. Então, isso tudo vai ser conversado, né? E, depois de algum tempo do tratamento, possivelmente, já tive vários que engravidaram e tiveram seus filhos depois de um câncer de mama. O César Silva está na audiência dizendo Boa noite, bela bancada. Qual o luto mais impactante na vida de uma pessoa? A morte de um filho? Ficam as perguntas. Ficam as perguntas. E o Thiago Esbardelotstal está dando boa noite, acompanhando o programa aqui do bairro Primavera. Obrigado pela audiência de vocês, Josi. É, quando a Karine estava conversando sobre a preocupação dela, depois de ser mãe, assim, eu mesma estava fazendo a mesma pergunta do César, né? Eu mesma estava fazendo a mesma pergunta do César. Eu preciso lembrar, vai muito de pessoa para pessoa, mas, quando nós temos filho, a gente não pensa só na nossa vida, então, do contraponto à morte. A gente já pensa em outra pessoa também. Talvez, eu não posso dizer com certeza, mas a morte de um filho, o luto pela perda de um filho, talvez seja um pouquinho mais cruel a qualquer pessoa, principalmente uma mulher. Parece fora da ordem natural das coisas. Parece fora da ordem natural. É fora da ordem. É fora da ordem. Eu acho que, sobre esse ponto específico, antes eu estava pensando em comentar que a questão da morte, ela foi retirada da nossa sociedade. Quanto mais a gente pode não pensar, não falar, mais a gente se esforça para fazer isso. Então, esses momentos de más notícias, que a medicina chama, eles são muito impactantes, porque a gente não considera a possibilidade de perder a vida amanhã, depois de amanhã. Ninguém passa pensando nisso. Tem um livro, Irving Yellow, se não me engano, se chama De Frente para o Sol. E o livro todo é sobre casos de pessoas que estão enlutadas ou passando por situações desse tipo. Ele é um psicólogo, né? E faz os relatos. E eu gosto... Eles gostam de ler essas coisas, só para eu entender. É, a gente tem que fazer um esforço para ler. A gente adora ler, né? Não é nada mórbido para a gente. Além do Google, a gente gosta. E a temática é muito bonita. E ele fala, então, De Frente para o Sol, o nome do título, e que é exatamente isso. Quanto a gente consegue olhar para o sol? Então, é mais ou menos essa metáfora que ele usa, né? Porque é mais ou menos como olhar para a morte no nosso dia. A gente não olha, né? A gente evita, porque isso nos toma de uma forma muito impactante. Só que quem passou, e os relatos que a gente tem de pesquisa, quem passou por situações de quase morte, né? Passou por uma situação de má notícia e teve que se defrontar com isso, acabou revendo valores, acabou ressignificando a vida, vendo que vale mesmo a pena. Então, também, experiências como essas podem ser vividas com essa intensidade e também com esse propósito, né? Também é um momento de a gente parar e poder olhar, poxa, mas que vida eu estou levando, né? Eu acho que é um momento, assim, de como é que eu estou nisso tudo? Então, tem isso também, né? As notícias, elas podem nos trazer bons presságios. Parece uma má notícia, mas o que a gente faz com ela pode ser... Se passar, né? Se passar, né? Se passar, daí é uma nova vida. Um adentro, como a Renata falou antes, nós não estamos acostumados a falar sobre o amor, assim como nós também não estamos acostumados a falar sobre luto, sobre morte, sobre perda. Então, é preciso, é preciso uma bancada como essa, porque a gente traga esses assuntos e a gente reflita sobre também, para tirar alguns tabus. E as expressões, geralmente, das pessoas, quando alguém vai falar de uma perda, são do tipo, ah, mas poderia ter acontecido aquilo, mas pensa, talvez tenha sido para uma situação melhor, tu acredita... Então, as pessoas, às vezes, não fazem exatamente o que tu tinha dito antes, né? Não tem empatia com ele lutado e ele acaba ficando em silêncio, porque a sociedade não permite que ele fale da raiva dele, do sofrimento dele, do quanto aquilo está difícil. Todo mundo vai calando ele com qualquer coisa para pôr no lugar, né? Então, realmente, nossa sociedade precisa avançar muito nesse sentido, para que essas pessoas enlutadas possam ter um espaço, né? Para a sua dor, que a gente possa sentir dor, que é a questão das emoções, né? De novo, a questão... O amor me interessou, mas hoje o que me interessa muito é a nossa relação com as emoções. Tanto raiva, que a gente acha, ah, não posso sentir raiva. Pode sentir raiva. Raiva é um sinal, ela é importante para a gente. Se eu estou sentindo raiva, algo está acontecendo comigo. Tristeza, né? A gente nega a tristeza, assim como o luto. Não pode existir tristeza nessa sociedade. A gente tem que estar sempre feliz. E assim, tem certas emoções que foram por desagradáveis, que são desagradáveis. Elas foram retiradas do nosso contexto e hoje a gente pena por isso. Hoje a gente não tem, né, educação emocional, inteligência, para quem gosta do termo, né, inteligência emocional para lidar com as coisas do dia a dia. A gente se culpa por estar sentindo alguma coisa ao invés de ver o que que essa emoção está dizendo de mim? O que que eu preciso ouvir? O que que eu posso fazer com ela? Como eu posso... Ninguém para para pensar nisso, né? Karine, eu não sei tu, mas eu prefiro falar de amor. Boa também, né? Vamos virar esse disco. Também. Vamos falar só de amor e de vida. E são vários tipos de amor, né? Na volta do intervalo. Te volta já, já. Um ambiente tem que ser original assim como você sonhou. Por isso, a Braum Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Braum Móveis Campo Bom Rua Jorge Coque, 125 no centro de Campo Bom Fone 3597-1465 Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento e o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. A Yeager Águas há mais de 10 anos fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Yeager no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Yeager Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para a nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal! O programa que não termina quando acaba muito menos quando vai para o intervalo. Estava contando para ela como é que são normalmente os bastidores e o programa que a gente faz e isso quando o microfone não ficou aberto. E aí como é que fica? Não fica, né? Tem que explicar para alguém. Bruna Monteiro a nossa audiência dizendo um belo time e ótimo programa. O belo é por mim, né? Bruninha. Corsiat. Um oferecimento de Sicredi, Mercado, Torceiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Braum Móveis e Sebratel. Obrigado aos nossos apoiadores culturais, valoriza apoiadores culturais da nossa Vale TV. Abraço ao nosso amigo o Luciano Brown, né, Karine? Lá de Campo Bom. Lá de Campo Bom da nossa audiência. Já foi na Fábrica Nova? Lindo. Lindo. Fábrica maravilhosa. Que estrutura fantástica. Parabéns, meu Luciano. O Luciano e a... O Lulu, né? O Luciano e a Luciana estão com uma estrutura maravilhosa lá. Casal show de bola também, né? Show de bola. Os queridos. Aliás, a nossa cozinha assinada é pela Braum Móveis aqui, né? A cozinha é o... Os dez estúdios que a Vale TV tem é o melhor de todos. Sem nenhuma dúvida. Porque o meu preferido... Além de meu preferido, é o melhor de todos. A Bruna está dizendo o belo não é para o Rodrigão. Viu? Ha, 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 ha. Não entendi. Faz de conta que não é comigo mesmo. Então, tudo bem. Amor. Amor. Vamos falar de vida. Não que a gente não esteja quando a gente fala em morte, a gente fale de as pessoas que ficaram, que precisam trabalhar e aceitar isso. Difícil aceitar, né? Mas é que a gente tivesse, assim, uma data para terminar daqui a 200 anos, quem sabe, né? Às vezes, são rotas tão jovens interrompidas. Então, a Gabriela falava sobre isso também, né, Karina? Uhum. Mas a gente podia perder mais tempo falando de amor do que de outras coisas mais chatas, né, Renata? Pode ser. Vamos falar de amor, então. Então, acho que o que vale a gente poder destacar é que pegar um pouco do que eu iniciei falando, assim, né? Quando eu fui estudar sobre o tema, eu estava muito interessada em entender por que que alguns relacionamentos não duram, né? Então, poxa, o que acontece que as pessoas se separam? Eu queria essa resposta na época, né? E o que eu consegui encontrar na época, na época mesmo, porque depois eu fui me interessando pelo tema da educação, enfim, né? E que às vezes a gente tem uma ideia de amor que é o amor-paixão. Que é aquele amor intenso, né? Que é aquele amor que tem os pesquisadores da neurociência que costumam dizer assim, paixão é apego mais medo. Que está aquele tempo que tu sente frio na barriga, a mão suada, fica o tempo inteiro pensando naquilo, como se fosse uma obsessão, porque você está com medo que a pessoa te deixe, que não seja como você deseja, ou as expectativas se frustrem. Então, esse amor mais paixão, no sentido de intensidade, de frio, às vezes ele é perseguido pelas pessoas o tempo inteiro. E aí, quando ele necessariamente acaba, porque é impossível viver com ele, ele é feito para acabar, né? Imagina uma pessoa ter que viver a vida, tocar a vida funcionalmente, apaixonada, né? As pessoas acham, eu tenho alguma coisa errada com a minha relação, porque a gente já não está mais naquela intensidade que a gente tinha. E isso, então, alguns relacionamentos, eles acabam se perdendo por terem essa ideia de que relacionamento mesmo é relacionamento. E para durar, a gente tem que poder olhar para isso de outro jeito. Ele vai, o amor, ele precisa se transformar, né? Ele precisa caminhar para outros destinos, porque vai haver entregas, vão haver conflitos, esse casal precisa estar preparado para essa mudança. Então, o que eu trabalho muitas vezes com a juventude, assim, né? Que eles têm esse afã mais da paixão, eu trabalho bastante... Quem não gosta de sentir o coração no meu bem? É uma adrenalina. Sai da sua boca, assim, né? A adrenalina, bom. Eu trabalho com eles um pouco isso, assim, que é poder se abrir para o que vem de diferente nas relações. Porque, às vezes, a gente fica cobrando um do outro, porque lá no começo, tu era assim, né? Tu fazia isso, a gente fazia aquilo. É verdade, no começo, o casal está muito interessado em se dedicar, conquistar. Político em campanha. Mas ele também precisa se transformar, ele precisa, né? E outra coisa que a gente tem que trabalhar com a juventude e com os adultos também é a questão dos ciúmes, né? Porque os ciúmes, ele... Há quem diga que é o tempero do amor, mas a medida dele também pode levar muitos relacionamentos à ruína. porque... Não tem gente matando por causa disso. É, ele é. Ele tem o seu risco, né? E o que a gente tem que poder pensar? Imagina uma pessoa que você vai controlar ela o dia inteiro, você vai estar do lado dela o dia inteiro, necessariamente, essa pessoa não vai te surpreender mais, né? Ela não vai mais trazer novidade, ela não vai mais te impressionar, te trazer algo diferente para o teu dia, porque você passa o dia tentando controlar que ela seja sempre a mesma, né? Que ela não te... E é exatamente isso que a gente tenta mostrar, assim, que também é bacana para durar que a gente possa ter uma vida que seja a vida das próprias pessoas individuais e que esses encontros carreguem a potência, a vibração daquilo que foi bom no meu dia. Então eu chego feliz e compartilho alegria com aquela pessoa, eu chego exuberante com a minha vida, né? E é isso que se trata com a relação. é a pessoa que mais apanha na relação, é quem está mais pertinho da gente, né? Ah, sim. Que o dia-a-dia consome, enche a gente, traz a gente para as coisas ruins e o que acontece... Um a zero para o Vasco pela tua cara, é isso? Um a zero para o Vasco. Olha, não vamos mais jogar no Rio de Janeiro, esquece. Desculpa, doutor. Isso aí vai para o doutor. A gente imagina que isto não seja nada racional, evidentemente, mas é verdadeiro, é os abafando com a pessoa que está mais perto de mim. É, a gente trata muitas vezes as pessoas da família, as pessoas que estão perto de nós sem filtro, né? A gente está fazendo filtros no dia-a-dia que chega em casa e o controle das emoções, e o controle das nossas questões, ela se dissipa e ali, então, são palcos de questões de violência, muitas vezes, né? Então, a gente tem que trabalhar. Mas, falando em violência, então, a gente tem uma professora que trabalhou a questão da violência no namoro lá na INH, fez a pesquisa de tese de doutorado e ela trabalha isso nas escolas, é muito gratuitamente, então, para as escolas que quiserem chamar, ela trabalha. Quem é a professora? A professora Giane Borges. Ela fez a tese dela e é muito interessante ela trazer a questão menino e menina na questão da violência. Mas eu gosto muito de apontar, a gente está com uma mesa de mulheres e questões femininas, assim, também, que o masculino, falando em emoção, falando... O masculino, ele quase não é investido para falar e pensar as suas emoções, né? A gente tem uma sociedade que espera do homem ser super-herói em tudo. Ele tem que dar conta de tudo e vencer e ter sucesso e cuidar da casa. e não é por acaso que o maior índice de suicídio são os homens, né? Pouco preparado para essa questão de poder se pensar, poder olhar para si, poder... E aí... Poder errar, né? Poder errar e ser gente na vulnerabilidade. Eu acho que o homem precisa assumir suas vulnerabilidades hoje no contemporâneo, assim, porque não é fácil ser homem hoje em dia, nunca foi, né? Com tudo isso, mas que lugar é esse do homem hoje em dia? Eu acho que é uma temática importante. e quando a gente fala de violência, eu gosto muito dos trabalhos em que o trabalho é feito com o agressor, né? A gente fala muitas vezes, ah, tem que empoderar a vítima para a vítima sair desse círculo vicioso, mas também a gente pode fazer um bom trabalho com esses homens que tiveram uma educação, uma cultura difícil e uma educação também difícil em que o machismo impera e que eles têm que se provar e que aquela mulher está tirando a honra dele e que isso, que aquilo. E isso tudo, quando a gente consegue trabalhar todos os estereótipos com eles, a gente tem bons resultados, a gente tem notícias, né? Que são muito significativos. Então, é importante falar disso também. Amor, então, é praticamente um amadurecimento do casal. É, daí a gente vai, a gente pode pensar que alguns teóricos apontam que o amor vai renascendo uma amizade entre o casal que vai dando lugar a essa questão mais de sexualidade mais forte, assim, e que é isso que vai dar o chão que precisa para tudo, para se construir. Porque, assim, por que que me inteira a sua questão do amor durar? Porque isso é muito contemporâneo. Um dia, uma mesa com cerveira vai ser ótimo aqui, porque o cerveira também é um historiador. do Alexandre Cerveira. Está em Lages, né? Eu acho que sim. Foi para lá. Ele estudou, ele estuda a história, estudou a história do amor e ele vai contar que essa questão da gente de fidelidade, amor mais, atração sexual, vou falar de casamento mesmo. A questão do casamento com o amor é muito recente. Então, fazer o impulso afetivo, o apego, a relação amorosa, sexual, durar faz pouco tempo, porque os casamentos não se davam por esses motivos. Não se casava porque eu sou interessada. Eu me casava por questões sociais, políticas, econômicas, né? Então, a gente está lidando com isso tudo e é muito legal ouvi-lo, assim. Eu acho que ele vai ajudar bastante nessa compreensão de por que isso é uma problemática para a gente, não é? Gabriela, onde é que está o limite entre uma DR e uma discussão sobre o amor num casal? Bah! Ou não sou assim. Você está exercitando um casamento lindo que vocês têm, né? Não, e eu já te falei anteriormente que a minha primeira opção profissional era ser psicóloga, né? E eu acho que eu faço um pouco disso dentro do meu consultório, né? Porque a gente acaba andando anos com aquela paciente e elas... Eu acabo sabendo coisas muito interessantes, elas acabam vivenciando, inclusive, coisas de amor depois de uma doença onde, muitas vezes, o homem as abandona ou, enfim, né? Então, eu acho que eu falo um pouco também disso no consultório. Só para entender, você está fugindo da minha pergunta, é isso? Mas eu vou... Não é fácil essa pergunta. A pergunta é o limite... Não é fácil essa pergunta. É uma pegadinha. O psicólogo é DR todo dia, o dia inteiro, imagina. Não, porque... Sabe que o Cortella tem um vídeo fantástico que diz assim, entre o confronto e o conflito. ele faz a distinção, que é o que tu quer saber, que ele diz, né? O conflito, os dois vão se transformar, né? A gente vai transformar. Agora, o confronto, você já tem ali a marca de que você quer aniquilar o outro. Não interessa o outro, o outro é um objeto que você... É ganhar. É ganhar. O jogo não interessa se eu... Eu não vou me pensar, eu não vou me transformar. Mas ainda bem que eu vivo... Fala desse love todo aí. Não, na verdade, a minha história começou porque eu morei fora e o meu marido gostava... Eu morei na Itália, onde eu fiz a minha especialização, e o meu marido gostava muito, é muito adepto à cultura italiana. É um romântico. É um romântico e nos conhecemos por causa disso. Uma amiga em comum nos apresentou. Enfim, mas eu acho que as relações são assim. Eu tenho um relacionamento que eu comecei com o Massé já com 30 e poucos anos, né? Então, eu acho que também eu estava numa fase de vida diferente, ele também. Então, a gente já começou um pouco mais maduro, eu acho, de cabeça, né? Que é um sabor... A gente falou de paixão, mas é um sabor muito especial. É muito bacana. A maturidade na relação, né? Eu acho que a gente vai amadurecendo, né? Eu acho que o amor vai amadurecendo e os interesses também. É muito bacana. Carina, explica pra nós o amor. O limite do amor. Pergunta pro outro lado, agora. Sabe que eu fiquei pensando aqui, né? A gente tá falando do amor de casal, de um relacionamento, mas pra mim, o mais importante é a questão do amor próprio. Tu te conhecer, sabe? Pra mim, não é menosprezar e não sou feminista, acho que já passei por todos os ciclos, talvez, que o amor tivesse, né? Só pra explanar. Mas hoje, pra mim, eu vejo que é eu em primeiro lugar. E sabe que foi num treinamento que eu fiz com o meu grupo, fazendo uma relação, assim, que quando tu tá numa aeronave, no avião, né? E tu diz, ah, não importa o que aconteça, máscara de oxigênio, cairão, primeiro coloca em tira. E eu ficava pensando, meu filho, um beijo. Mas se ele estivesse aqui, primeiro seria nele. Eu disse, não pode ser, porque se eu não tratar a mim, não vou ter como cuidar dele e das pessoas que estão comigo. E eu sempre falo isso pra qualquer gestor ou pra qualquer diretor da empresa onde eu esteja mentorando, né? Não adianta tu ficar estressado, não adianta tu te abalar. Primeiro trata a ti, pra depois tu tratar essa relação, né? E aí eu fico pensando nessa questão, mas pensando no amor próprio, né? E eu já fiz muitos exercícios comigo mesmo, né? Se eu morresse hoje, o que as pessoas sentiriam? Se meu pai morresse hoje, se minha mãe morresse hoje, qual o luto que eu teria? Sabe aquele sentimento eu não fiz tudo o que eu podia? No momento, eu vou te dizer que foi bem recente, tá, Rodrigo? Tipo assim, coisa de dois, no máximo três anos pra trás, que todas as noites eu dou um beijo no meu pai e na minha mãe. Por quê? Porque eu me acordei nisso e eu tô sempre com eles. A gente trabalha junto, tem uma relação junto, a gente mora na mesma rua, divide várias coisas durante o dia, talvez eu veja eles todos os dias, né? E eu não fazia isso. E eu disse, EC, sabe o exercício? EC, qual o meu sentimento? Que um dia vai chegar, né? E se for hoje, se for amanhã, eu não fiz tudo o que eu podia, não dei o último beijo, talvez eu disse o abraço, não disse que eu amava, né? Então essa relação, mas eu vi que começou comigo, né? Quando eu me sentei, quando eu me amei, eu disse, opa, muita gente depende de mim, olha que felicidade a minha também. E nenhuma dúvida de que a vida deles é melhor hoje por causa da tua atitude, do teu gesto, da forma como tu construiu isso. É, eu acredito que é a questão da maturidade, né? Das vivências que a gente tem, a vida às vezes é dura, né? Essa questão de até com doença, perder pessoas muito próximas e tu não acredita naquele momento e tu fica pensando em EC, né? E se fosse comigo, e se fosse com o meu filho, como já aconteceu de relações próximas assim a mim, né? EC, 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 né? Mas pode ser. O tempo inteiro, né? Então assim, como é que eu estaria, qual o meu sentimento, qual o meu luto, por que eu não fiz antes? Então foi uma reflexão bem, vou dizer que é bem recente. Aí vai a questão do desenvolvimento, eu acho que aliou, né? A gente se desenvolve durante a vida, a gente vai passando por situações. Então tu une a questão das tuas vivências, das experiências, as tuas, as pessoas que estão, com quem está ao teu redor, e o teu próprio desenvolvimento enquanto pessoa, né? Enquanto humano, enquanto profissional, das relações das pessoas. E esse teu desenvolvimento pessoal faz parte, então, do teu amor próprio. Foi um processo para o teu autoconhecimento. Eu acho que vai aí da construção, né? Eu acho que isso tudo leva uma construção. Carine, tem torcida organizada para ti aqui, ó. Carlos Fortes, estamos na audiência. Abraço para a Carine, que vai apresentar as dicas no programa Negócios de Oficina, que estreia semana que vem. Semana que vem, mais uma estreia, mas uma estreia muito especial na nossa Vale TV. Carlos Fortes, de volta à casa, apresentando Negócios de Oficina, esse programa que vem, para ficar, para fazer muito sucesso, né, Carlos? Está lindo, né? Está lindo. A cenografia está linda. O Carlos é um baita apresentador, além de excelente palestrante, baita cara, está gostoso demais. A Ângela Dias está dizendo, bela bancada, parabéns, Rodrigão, pela bela construção dos temas. Agradeço a citação da Reparaçu, vai ser sucesso a feira, devido aos esforços de todos da equipe e parceiros, como as sucessões do segmento, Vale TV, Carlos Fortes. O Carlos está dizendo aqui, com certeza, a Ângela Reparaçu já é sucesso. Já é sucesso, né, Carine? Com certeza. O que você está enxergando para esse momento aí? Com quem você tem conversado dessa área, que está se mobilizando para esse momento? É, mas as caravanas, as pessoas de fora estão com expectativa grande e eu acho que é muito importante reforçar e parabenizar a equipe, que é apenas o segundo ano, né? É apenas a segunda edição. 50% esse ano, né? De crescimento. Então, mal tinha terminado a primeira, que já foi sucesso. As pessoas, não, tem que vir e eu vou trazer mais, né, e vou recomendar. Vou trazer, e não só de relacionamento, mas realmente de negócios, né, de sucesso, principalmente de atualização, né, atualização para o setor, atualização tecnológica, atualização na questão de gestão. Isso que nós estamos conversando aqui do desenvolvimento, né, porque um setor ou uma empresa não se dá só pela tecnologia, não se dá só pelo investimento, se dá pelas pessoas, se dá pelas decisões, pelas atitudes que se toma, né, pelas ações que são realizadas, né? É um segmento que era muito precário em tudo isso, né? Em gestão. Em gestão. Em qualidade operacional, em qualidade técnica, né, na compra de melhores equipamentos para poder fazer a manutenção. Mesmo que a tecnologia... Machista é um segmento masculino e machista, com calendários espalhados com mulheres nuas pelas paredes, né? Não que as pessoas não gostem disso, não é isso? Só que tem lugar para tudo, né? Sim, e não posso dizer que não existe ainda, mas diminuiu muito, né? Existe uma visão diferente. É a visão de negócio, né? Porque diferente é de alguns outros setores, onde, por exemplo, um psicólogo, um profissional liberal, até um médico, né? Acaba se especializando, tem toda a questão de formação e de carreira para isso. Muitas vezes a reparação mecânica, ele vem da prática, né? Já existe, já existe formação e já tem formação específica para isso, mas até então, né, Rodrigo? Vinha da prática, né? Eu aprendi fazendo, eu trabalhei de auxiliar, comecei ajudando numa oficina, virei mecânico, gosto do negócio, sou muito bom técnico e vou abrir um negócio. Aí eu levo os meus preceitos, a minha cultura, o que eu tenho, que eu conheço e o que eu sei fazer. Não necessariamente é uma empresa, é um negócio que eu gosto de fazer e eu sei fazer, ponto. Eu vou colocar a cara que eu conheço. Então, isso veio maturando, assim, nos últimos 15, 20 anos. Te digo, assim, não muito, mas já sofri, né, a questão do preconceito, e assim, não só por clientes, né? Clientes realmente não gostam também, não é só a questão do mecânico não estar pronto para receber mulheres, mas também tem público, cliente mesmo, que não estão prontos para ser recepcionados e perceber que à frente do negócio existem mulheres também no atendimento, né? Então, dos dois lados, né? Existem os dois lados da moeda também, né? Doutora, terminando novembro, o nosso outubro, começando novembro azul, vem aí o mês dos homens, mas na verdade só termina um mês de chamamento. De chamamento. O seu trabalho continua nos próximos 11 meses, até o próximo outubro. Sim, na verdade. Eu vou te convidar para deixar tua mensagem final, tuas considerações finais, teu ponto final também, tá? Tá. Eu, outubro, eu acho que serve, então, para a gente lembrar, né? E a gente faz uma campanha muito grande na cidade, na região, falando sobre o assunto, falando sobre os vários pontos, inclusive psicológicos, que vêm junto disso, tentando orientar um pouco as pessoas. E eu queria falar um pouquinho de uma campanha social e solidária que a gente fez, queria talvez finalizar com isso, que é o terceiro ano que a gente faz o Bazar Rosa Choque, onde a gente, onde se começou de uma brincadeira com produtos, com as meninas me questionando o que eu fazia com as minhas roupas. E aí começamos uma ação social e, sábado, dia 19, agora de outubro, fizemos, então, a terceira edição, onde arrecadamos uma verba de 22.800. Isso com produtos doados de várias mulheres da comunidade, desde médicas, até qualquer profissional, enfim, qualquer mulher, pacientes doaram, onde eu conto com a colaboração do Grupo Vida Rosa, que é um grupo de pacientes que se reúne, um grupo de apoio, e elas que me dão esse suporte aí, essa participação. Então, nós estamos muito felizes, essa verba, ela é toda revertida para o pagamento de exames de pacientes do SUS. No primeiro ano, nós arrecadamos um valor bem inferior, conseguimos pagar 200 ecografias, no segundo ano, conseguimos pagar 553 ecografias e a expectativa desse ano é que a gente supere esse número. É uma colaboração. É o exame mais necessário, não é? Não, a mamografia é o exame mais necessário. essencial. Mas o SUS hoje consegue mais ou menos suprir a escolha da ecografia é por uma demanda reprimida do município. Então, todos os anos eu converso com a Secretaria Municipal de Saúde e eles me dão qual é a demanda maior reprimida e segue sendo ecografias. Então, a ideia é que esse ano também a gente consiga pagar a ecografia. E as pessoas que puderem fazer qualquer doação em valor, o bazar, só no ano que vem de novo. Bazar uma vez por ano. Estamos pensando na possibilidade de vender alguns produtos que ainda temos. Talvez a gente consiga. Estamos elaborando a ideia de fazer mais um ou dois encontros ainda menores com a ideia de tentar conseguir arrecadar mais um pouco e vender o que a gente ainda tem de bom. mas no ano passado um grupo de gerentes bancários fez uma doação muito grande. É, os gerentes do... É, os gerentes, a associação de gerentes do Banrisul, da Leste, nos deram um valor de 10 mil reais e também o chá beneficente promovido pelo grupo Laços Amigos nos... nos... Então, também nos doou mais nove mil reais. Então, é claro que foi o montante do bazar e mais essas duas doações que nos possibilitaram esse pagamento de 553 exames. Como o ano não acabou ainda, né, então, a expectativa de que alguma doação possa vir e somar, então, ao valor arrecadado e que a gente possa, então, superar a meta o número de exames pagos do ano passado. Sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. É o ponto final, doutora. Muito obrigada. É isso? Esse o ponto final? Então, assim, apenas lembrar que falar de câncer a gente pode falar sem medo e não pensar só como luto. Câncer de mama se descoberto inicialmente tem cura e a gente pode falar de vida, amor, enfim, tantas coisas. Muito obrigado. Renata Rosa, muito obrigado pela tua presença, vice-diretora da nossa faculdade INH. Obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vinda até o ponto final. Acho que é trazer essa mensagem para as pessoas que as emoções, elas podem ser estudadas e as pessoas podem refletir sobre elas. Dizer que a faculdade hoje tem uma preocupação com isso e nós estamos com uma pós-graduação que é sobre desenvolvimento sócio-emocional no contexto escolar. Então, para as pessoas, os educadores e demais profissionais interessados, é só dar uma olhada na página que vai contar um pouco desse nosso, na verdade, é uma implicação da instituição em capacitar essas pessoas para que possam trabalhar com isso nesses contextos educacionais. porque a gente vê hoje uma demanda nesse sentido cada vez mais. A escola tem contado pouco com os pais e os pais têm contado muito com a escola porque precisam de ajuda para formar seus filhos. Então, acho que a gente tem que apoiar, não dá mais para a gente dizer não, isso é coisa de fazer os pais fazerem, a escola não tem nada a ver com isso. Acho que a gente pode sim também oferecer um trabalho científico, apropriado, para ajudar no desenvolvimento socioemocional dessas crianças e adolescentes que estão aí. Então, deixa a dica para quem tiver interesse, compartilha e divulga que é uma voz que está vindo ao encontro de um desejo e de uma demanda da nossa sociedade. Muito bem. Rosane Pires, psicóloga do NAP, nosso parceiro aqui da Vale TV, amanhã, 22 horas, tem NAP TV aqui na grade da nossa TV. NAP aqui na Frederico Link. Obrigado pela tua presença e teu ponto final. Obrigada, Rodrigo. Obrigada também a essas mulheres pela companhia nessa noite. então o meu ponto final falando especificamente dos finados que está chegando, final de semana, que esse dia possa ser um dia então de reflexão, de que ele possa causar nas pessoas sentimentos diferentes e que tudo bem por isso. Quem não teve oportunidade talvez de ter dado tchau para uma pessoa querida, use-se finados para isso, vá ao cemitério, faça o seu ritual, faça as suas orações também, quem teve a oportunidade de se despedir da pessoa que, enfim, um luto por doenças, que veio há mais tempo, que conseguiu dar um tchau, um até logo, que use-se dia então para comemorar os momentos que essa pessoa esteve ao seu lado também. Enfim, e também, se alguém que está nos assistindo hoje ou também conhece alguém que está passando por um momento mais difícil, uma fase de luto, estamos à disposição, todos nós, psicólogos, para fazer um acolhimento, para trabalhar com essas pessoas, a clínica do NAP está sempre de braços abertos esperando também todo o pessoal. Muito bem, Carina e Kijalmo, obrigado pela presença, a gente te vê aqui na Vale TV no negócio de oficina, mas a gente se encontra também lá na Reparação no dia 20, de 20 a 23, na nossa FENAC, até o ponto final. Se Deus quiser, né, Rodrigo? Amém. Obrigada pelo convite, agradeço dividir o momento com vocês também, mulheres maravilhosas, cheio de conteúdo, adorei também, como ponto final que a minha reflexão é o equilíbrio, né? A gente, todo mundo está procurando resultado, né? O resultado, como eu sou gestora, foco em administração, não é só lucro, resultado é qualquer resultado, né, que a gente tenha, seja ele, inclusive, equilíbrio. Falando aqui, acho que a mente é importante, né? Saúde é importante, atividade física, alimentação, eu acho que aí é o X da questão, né? Tudo que a gente quiser de produtividade, de aumento de performance, de ter tua equipe na mão, clientes na mão, interação, tu precisa ter, né? Esse ponto final de equilíbrio, né? Só ter atividade física também. Também. Não peguei bem essa parte. Também. Agradecendo demais o carinho, a participação dessas mulheres maravilhosas, sobretudo o carinho da sua audiência, despedimos, deixando aqui o nosso convite para que amanhã, às 21 horas, estejam conosco aqui na nossa Vale TV novamente. Até lá!